Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Olha aqui na área com mais um vídeo. Dessa vez, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho para não perder notificações. O vídeo de hoje, galera, está relacionado ao jogo The Dauntless. Que é um jogo, galera, free to play, que a empresa está desenvolvendo. Que estava tendo a data de lançamento agora em abril de 2019. Mas, agora, a empresa entrou em público oficialmente dizendo. Que esse jogo vai ser adiado. E não tem uma data exata de lançamento. Do The Dauntless. Que é um jogo, vai ser um jogo free to play, bem daorinha mesmo. Que é um jogo de MMO RPG. E vai ter um monte de coisas legais nesse game. Quando chegar o seu lançamento. E vai também... Vai adiou também, porque vai fazer testes de servidores. Vai até dar mais uma pulidinha a mais no game. Entre outras coisas. Porque, galera, games... Tem que fazer testes sempre. O game ser 100%. O game não pode ser feito por cagada. Se tem que fazer um game, tem que fazer de acordo com os parâmetros da empresa. E ver também se os usuários, os usuários como nós, gamers, vai gostar do game. É isso que nós temos que perceber. Quando for comprar ou quando for fazer um jogo. Entendeu? Quando tiver uma data disponível de lançamento. Desse game, galera. Eu ponho aqui no canal para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se não deixe um gostei, siga o último canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no sininho para não perder notificações. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Meu canal de vlogs, meu canal de games. E vou deixar meu canal de games, galera. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Então acessado lá que vocês vão ver. E também... Minhas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo também. Aqui embaixo na descrição. Para vocês acessarem também. Facebook, Instagram e Twitter. Dá uma passadinha lá que vocês vão ver. Fechou? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.